O mundo inteiro está diante de uma crise financeira sem precedentes, estamos diante aí de um cenário brasileiro com extrema carga tributária sendo imposta pelo governo e o Bitcoin está pronto para disparar e ser um porto seguro para todos aqueles que querem fugir da autoinflação, até alguns que querem fugir dos impostos e aqueles que querem fugir da crise mundial. Então vamos conversar a respeito disso e falar do que a Coinbase citou sobre essa possível alta que pode vir e arrebentar com os parâmetros que a gente viu até aqui. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente, por favor aperte esse like, não te custa absolutamente nada e você quer aprender a fazer dinheiro com o mercado das criptomais de verdade, sem essas enrolações por aí, você quer aprender mesmo renda passiva e trade, acessa o link que está aí na descrição que você vai ver o caminho lá para o meu treinamento que eu desenvolvi e já te digo aqui, cara, é garantido, o preço é extremamente cabível ao seu bolso, não tem nem como você falar assim, ah não, não posso pagar isso aqui, enfim, se você já entende, se você já tem esse desejo de aprender de fazer dinheiro nesse mercado, aproveita e a oportunidade está passando, por quê? Não adianta você querer fazer dinheiro quando o negócio já estiver lá no topo, estiver lá estourado o Bitcoin, então aproveita aí. Então vamos comentar sobre o ocorrido, né gente? Olha só, o Bitcoin, ele tem dado alguns movimentos aí que impressionou o mercado e estamos diante de dois grandes fatores que podem empurrar o preço com muita força. nossa, ontem eu até comentei a respeito do Michael Saylor e falei assim, olha, não que os argumentos dele para a alta do Bitcoin estejam errados, mas é que toda vez ele vem publicamente e fala que o Bitcoin vai valorizar 10 vezes, então não tem como você pegar a fala dele e considerar como referência, porque ele toda vez fala a mesma coisa e 50% das vezes, não, 10% das vezes ele acerta. Então assim, é um índice de acerto muito baixo e o índice, ou seja, fala muito, né? Fala mais do que deveria, é o que eu penso a respeito dele, apesar de concordar com vários ideais que ele defende. Mas a gente pode se basear, nós podemos nos basear, por exemplo, no que a Coinbase está apontando. Aqui sim, eu acredito que é um relato sensato a respeito do Bitcoin. Então, a exchange de criptomoedas Coinbase disse que está preparada para agir rapidamente se um ETF de Bitcoin à vista for aprovado em breve, destacando sua posição durante uma teleconferência de resultados com investidores e analistas, isso na quinta também. Estamos prontos para começar a trabalhar. Eles, no caso dos ETFs, deverão acrescentar credibilidade ao mercado e devemos ver um aumento da liquidez e da estabilidade do mercado, como vimos em outras classes de ativos, como ETF de ouro, os magnatas de criptomoedas, como os gêmeos Winklevoss, enfim, esses daí são os caras que, se não me engano, foram os criadores do Facebook junto com o Zuckerberg, né? Tem até os processos judiciais. Tem buscado produtos semelhantes aos ETFs que permitem aos investidores obter exposição ao Bitcoin em uma conta de corretagem há mais de uma década. A Comissão de Valores Imobiliários hesitou em aprovar até agora. No entanto, o hype atingiu novos níveis esse ano, à luz da vitória da Grayscale no tribunal e de vários gigantes financeiros, como a BlackRock e a Fidelity, que investiram o seu peso no grupo de candidatos ao ETF. E os analistas da JP Morgan acham que é muito provável que o ETF de Bitcoin à vista seja aprovado nos próximos três meses, tá? Então, o que acontece? O mundo todo está em crise. Você sabe disso. Poxa vida, esse negócio de Israel e Palestina, ou Israel e Hamas, né? Por favor, não fica tentando me corrigir. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas... Cara, vamos focar a coisa aqui no Bitcoin. Eu não estou querendo dizer aqui, ah, fulano é culpado, Beltrano é culpado. Eu até falo isso lá no canal Marcos Eduardo, né? Eu até coloco um pouco mais minha opinião sobre isso. Mas aqui eu quero opinar e quero que você dê a sua opinião também, voltado mais para Bitcoin e criptomoedas. Então, é uma crise que está acontecendo lá. Existe uma forte possibilidade de envolvimento mais direto de outros países. Estados Unidos está injetando dinheiro. Outros países podem injetar mais dinheiro. Envolvimento de várias outras nações ali é algo que já está acontecendo e isso pode se intensificar. A gente vê aí o conflito entre Rússia e Ucrânia também acontecendo que é algo negativo para a economia a nível mundial. Os Estados Unidos estão extremamente alavancados. Já fazem anos, né? A dívida vem crescendo. Eles fizeram uma impressão histórica de dinheiro. Então, vamos lá. A nível mundial, temos um cenário de crise. Agora, se a gente vai a nível Brasil, a gente vê também que estamos diante de uma grande crise. Se você for ver bem, o Haddad, ele infelizmente acabou colocando muitos impostos. Então, você vê o imposto para o microempreendedor individual. Falando nisso, acho que faz uns dois ou três meses que eu estou com a minha taxa do MEI atrasado. A gente tem também a questão do aumento do imposto para a galera que compra coisa na China. Gente, era um grande mercado que tinha aqui no Brasil. O cara, ele comprava lá da China e revendia aqui. Muitas vezes, a pessoa comprava pelo Mercado Livre e acionava uma compra automática lá da China, vinha para cá. Só que agora é 100% de imposto praticamente que está sendo pago. 93% e alguma coisa. Tem gente que já me falou que são 100... Eu recebi esse skate aqui. Vocês devem ter visto. A Binance... Está ao contrário. Ah, sim. A Binance me mandou esse skate aqui. Bonitão, legal. Ah, Marcos, que divertido. Que bom que você ganhou. Bom para você. Então, o que acontece? A Binance me mandou esse skate aqui. Eu não sei qual é o preço dele. Na verdade, eu acho que tem na nota aqui que veio. Daí, os caras queriam me cobrar 600 reais para eu receber esse skate aqui. Daí, não sei que rolo que deu, que na última hora recebi o skate e falaram assim, ah, vou nem olhar para esse negócio de imposto aí. Eles falaram assim, ó, paga o imposto aí, Marcos, que a gente reembolsa você. Né? E aí, o que acontece? A gente está pagando aí 90%, 93%, 100% de imposto dos importados da China. Então, foi um mercado que foi decapitado do Brasil, né? Esse negócio de comprar na China para vender aqui ficou muito mais difícil, a não ser que a pessoa faça através de métodos ilegais, e tem como fazer, obviamente, né? Mas, a questão é, isso se intensificou. Só que, ao mesmo tempo que a gente viu um monte de imposto subir, sem contar o bafafá do imposto sindical, né? Eles chamam de contribuição sindical, eu acho muito legal. Eu acho o máximo o governo chamar imposto de contribuição, cara. Eu acho assim, é uma piada que não tem graça, mas eu dou risada, sabe? A gente tem o imposto sobre as grandes fortunas, né? Então, o rico, ele é taxado, o que acontece? Ele fala assim, eu não vou pagar esse imposto, né? Então, se ele fabrica chinelo, o que ele vai fazer? Ele vai repassar esse imposto no valor do chinelo que ele vende, e o que acontece? O pobre que está comprando o chinelo daquele rico, ele vai passar a comprar menos. Vai preferir pôr um preguinho lá no chinelo, quando estragar, ou comprar só a borrachinha na feira, do que comprar um chinelo novo. Muita gente vai segurar um pouco mais a barra, por consequência, ele vai vender menos. Ele vai contratar menos pessoas, contratando menos o desemprego aumenta, ou seja, mais gente dependendo de auxílios governamentais. E, assim, até agora, infelizmente, as ações do Haddad fizeram com que a gente tivesse uma queda, uma baixa na arrecadação. Então, é a chamada curva de Laffer, né? Se você aumenta a arrecadação a partir de um certo nível, você passa a ganhar menos. O Lula já falou, olha gente, eu não vou reduzir os gastos, porque as obras são prioritárias e tudo mais. Então, assim, independente de quem você votou, ou no que você acredita, ou o que você pensa, o governo, sim, aumentou os impostos, e ele está arrecadando menos e gastando mais. Isso daí é um fato, não é assim, ah, é a opinião do Marcos. Não, você pesquisa aí, você vai ver vários dados estatísticos que apontam isso. Então, o Brasil também é nível crise, tá? Então, sem contar a crise internacional, tem a nossa própria crise para a gente cuidar aqui. Então, a única alternativa que a gente tem para impedir a desvalorização do nosso dinheiro, isso ser assim, se o Lula não inventar de imprimir meu dinheiro. Tomara que não, cara, de verdade. Eu não votei no Lula, mas eu quero que o Brasil vá para frente, eu quero. Não importa se for na mão do Lula, na mão do Bolsonaro, na mão de quem for aí, eu quero que o Brasil vá para frente. E imprimir dinheiro e aumentar imposto ainda mais é algo que pode prejudicar o país. Então, por consequência, o que a gente tem de alternativa para fazer, para não deixar o nosso dinheiro desvalorizar? Criptomoedas. Ah, não, Marcos, mas você pode comprar ouro. Então, é que tá. Você tem um cofre na sua casa? Você mora em uma região segura? Eu vou ser bem sincero, eu não compraria ouro. Aliás, eu não compro, né? Nem nunca comprei ouro físico. Nesse sentido, assim, de... Ah, vou estocar para evitar a desvalorização do meu capital e tudo mais. Porque eu não moro em uma região segura, cara. Eu vou ser bem sincero, né? Não sou doido de fazer esse tipo de coisa. E eu acredito que a maior parte da população do Brasil também não tá pronta ou preparada nesse sentido assim. E aí você fala, ah, não, então eu vou comprar papel de ouro. Aí é que tá um problema que você vai arranjar para a sua cabeça. Por quê? O papel de ouro, ele é mais barato do que o ouro. Por que será? Você já se perguntou por que ele é mais barato do que o próprio ouro em espécie, chamemos assim? É porque o banco, ele pode desistir de entregar o ouro para você. Olha só. Ah, eu tenho essa representação em ouro aqui que eu quero retirar. Ah, não, a gente teve uns probleminha aqui. A gente não vai poder entregar o ouro para você. A gente vai te devolver o valor em reais. Só que daí a cotação vai ser a que eles quiserem, entende? E se o real não tá valendo nada, então... Usar, comprar papel de ouro, ou índice de ouro, enfim... Para se proteger de uma crise, é uma tremenda burrice. Porque na crise, o banco não vai te entregar o ouro, entende? E eles vão falar que vale o preço que eles quiserem. E eles se reservam esse direito. Então a alternativa são criptomoedas. Criptomoeda é uma coisa que você não vê, você não enxerga, são só códigos, né? Depende daí da rede mundial de computadores. E tem essa desvantagem. Mas ao mesmo tempo, é bem mais simples, prático e rápido de você trabalhar. E é a única alternativa que a gente tem contra a desvalorização do nosso capital e tudo mais. Agora, a nível mundial, a mesma coisa. Então a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas criptomoedas até o momento tem servido de forma fantástica para suprir as necessidades de onde o Estado não alcança. De onde o governo não vai. E até de onde a instituição privada não chega. Então existem vários lugares que o pessoal não tem acesso ao banco. Daí as pessoas utilizam criptomoedas. É o caso das Ilhas Caimão. Não o pessoal que... O ricaço, né? Estou falando o pessoal que vive da área de pesca. As matérias, as informações que eu vi de lá, é que eles utilizam criptomoedas porque não tem alternativa mesmo. Nenhum banco quer ter uma sede lá. Daí o cara tem um problema na conta. Como ele vai fazer para resolver? Ele vai ter que ir para outro país, ir para outro lugar, viajar não sei quantos quilômetros para resolver? Não tem como. Então o pessoal usa lá a carteira de criptomoedas. Já era, cara. Acabou, né? Venezuela. Crise. Qual foi a solução para a crise? Foram criptomoedas. Argentina. O que o pessoal está fazendo? Está se dolarizando e também trabalhando com criptomoedas. Tem o que chama dólar blue, dólar azul lá, enfim. Então, essa é a alternativa que a gente já viu na prática que funciona. Então, se o mundo todo está em crise e a gente tem a solução financeira para a crise, é óbvio que essa solução ela tende a valorizar. Então, o Bitcoin acaba sendo uma excelente alternativa. Daí que você começa a ver alguns outros indícios de que o Bitcoin pode realmente ser uma moeda do futuro. Não estou falando que vai ser a moeda mundial. Não estou falando que vai substituir o real. Não estou falando que vai substituir o dólar. Mas vai ser uma excelente alternativa muito presente em nosso futuro. A gente vê a BlackRock. Que é... Cara, a BlackRock, só para você ter ideia, ela é dona do mundo, assim. Ela é... O satanás, tá ligado? É dona de... Tudo quanto é coisa que você usa hoje, tem algum tipo de influência ou conexão com a BlackRock. Só para você ter ideia da quantidade de dinheiro que os caras têm. São empresas que são donas de outras empresas, que são donas de outros grupos, que são donas de outras empresas, que têm sociedade. E daí, no fim das contas, tudo tem a mão da BlackRock. Você vai comprar uma água, você vai comprar uma caneta. Indiretamente, alguma coisa tem a ver com a BlackRock. É basicamente isso. Os caras são donos do mundo mesmo. São donos desse mundo. E os caras estão investindo em peso no Bitcoin. Eles já apresentaram ETF com o Bitcoin. Então, assim, os caras são donos do mundo. Estão no Bitcoin. Então, é um... Não é algo definitivo, mas é um forte indício de que Bitcoin pode estar presente no nosso futuro. A gente tem aí os ETFs, né? As representações em Bitcoin. A própria Coinbase está falando, ó... Que ela está pronta para trabalhar assim que o ETF for aprovado. Então, um alto volume de Bitcoin pode vir a aparecer decorrente disso. A gente vê também... Então, assim... Tem uma coisa muito interessante que eles disseram aqui também. Que... Se, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê uma burocracia tão grande, uma carga tributária, e um conjunto de dificuldades que o Estado impôs. E ainda assim, tem tanta gente comprando Bitcoin. Imagina quando a gente tiver isso daí facilitado. Como que vai ser? Aqui no Brasil também, cara. É um porre. É um porre esse negócio de você legalmente trabalhar com Bitcoin. Porque os caras querem... Você solta um pum, eles querem saber quanto vale aquele pum na fração de Bitcoin. Então, é complicado mesmo. Por consequência, a gente vê que, apesar de todas as dificuldades que os governos impõem, as pessoas ainda assim estão trabalhando com criptomoedas. Então, conforme a regulamentação avança... Eu sou contra a regulamentação, mas... A regulamentação avançando, mais a gente vai usar. A diferença é que... Quem entrar depois que já tiver tudo regulamentado, tudo certinho, não vai ter a mesma projeção que a gente que está entrando agora. O cara que entrar depois... Mesmo que você... Ah, não tenho dinheiro para comprar Bitcoin, Marcos. Marcos. Cara, se você pelo menos adquiriu conhecimento para isso, é uma mola propulsora para você sair na frente conforme as oportunidades aparecem. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que a oportunidade, a bênção, ela não pega a pessoa despreparada. Ela pega a pessoa no meio do caminho. Como que você quer colher se nem semear você está semeando? Como que você quer ter semente se nem o solo você preparou? Então, você tem que... Daí você prepara o solo, depois você consegue as sementes, daí depois vem a chuva e cada coisa ao seu tempo. Então, de mesmo modo, é interessante. Eu não estou falando isso aqui. Ah, compra lá meu curso. Não, cara, tem muita coisa de graça na internet. E eu vou ser bem sincero com você. Tudo o que eu ensino, você encontra de graça. Tudo o que eu ensino, você encontra de graça na internet. A diferença, só quando você compra um treinamento, quando você adquire um curso de alguém, enfim, ou faz uma mentoria, é que aquilo vai estar organizado ali. Está dentro de um pacote organizado que você consegue mais rápido pegar as coisas. Mas, ah, eu não tenho dinheiro. Cara, não tem problema. A internet está aí. Se você tem internet, se você tem um celular para assistir, você consegue aprender. Entende? Vai depender do seu esforço, vai depender da sua disposição. Então, é importante que você estude sobre isso, porque eu acredito firmemente que o Bitcoin estará presente, o Bitcoin e as criptomais estarão presentes em nosso futuro. E quem entender isso agora serão os milionários de amanhã. Claro que o cara que já é milionário e entender isso, aí o cara vai ser um outro nível amanhã. Mas, tecnicamente, a gente também tem essa alta probabilidade de ter um sucesso financeiro estrondoso se a gente entender agora como é que vai ser o amanhã. E daí a gente junta. A aprovação da ETF. Agora, mais falando na parte de regulamentação e no geral, a gente tem a aprovação da ETF. Com alta adesão do mercado e ainda a halving do Bitcoin chegando, a cada determinado período de tempo acontece o chamado halving. O que é isso? É uma escassez que a tecnologia do Bitcoin força sobre o ativo. E essa escassez, normalmente, todas as outras vezes, normalmente não, todas as vezes, fez o Bitcoin subir muito. Pelo menos o pré-halving. Depois que acontece o halving, ele dá uma abaixada na bola para depois ir para o próximo ciclo. Mas, toda vez que isso aconteceu, que é o quê? O cara que processa as transações, e qualquer um pode processar se tiver uma máquina adequada, uma espécie de supercomputador adequado, ele recebe uma recompensa por isso, né? Então, explicando de uma forma bem simples e grosseira. Quando você vai transferir o Bitcoin para o seu coleguinha, o Bitcoin passa por dentro do computador daquele cara que processa as transações. Esse cara se chama minerador. Esse minerador, cada halving que passa, a recompensa dele é cortada pela metade. E, por consequência, menos Bitcoins são distribuídos no mercado até o ano 2150, que não vai ter mais recompensa de Bitcoin todos os Bitcoins já serão distribuídos. E daí, esse cara não vai minerar para ter o Bitcoin do zero. Ele vai minerar somente para processar as transações das pessoas que transferem criptomoedas, transferem Bitcoin. E a recompensa dele, então, vai ser cortada pela metade. E isso força uma escassez do mercado, por consequência, eleva o preço do Bitcoin. Então, tudo isso combinado faz o preço do Bitcoin subir. Só que é aquela coisa, não adianta você esperar 2, 3, 4 anos, 5 anos. Ah, quando agora está estabilizado, aí você vai entrar. Daí não vai mais ter oscilação grande. Aí você não vai mais poder surfar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. Tchau, tchau. Obrigado.